. . . Vamos convidar uns caras aqui, ou vamos entrar numa sala, ou vamos jogar nós só. . . . . . . . . . Quer ver eu me arriscando e tomando o cu? Sim, mano Mas com que nível de patente? Vamos tentar achar uma cara mais alta E aí, mano, vamos dar ele mais uma Chama o cara aí do outro time ali Que jogou com nós Tu conhece eles? Ah, pode crer, mano Pode crer, pode crer Beleza, mas não joga Valeu, irmão Triste Ô, Nix, tu já jogou aqui na Anubis? É massa, né? Tu curtiu o mapa? Caralho Como que não, mano? O mapa é top, mano Eu só ganho na Anubis Tá, tu quer jogar ele ou não quer? Ou vamos a overpasses? Ah, não podemos jogar junto, Nixos Então vou achar uma sala aqui pra nós Mas faz o Nixos Vai, vai ser que tá doendo E aí, gurizada, beleza? Esse é meu bruxo, Nixos Dá pra ele jogar com a gente, não? Dá, guri, dá Ah, então vamos dar ele, meu eterno É os gurizes Só por dar ele, não Só se o guri aí conseguir atirar, né? Porque pela patente Não, ele gosta, ele gosta Ele gosta do joguinho Gosta do Tega? Caralho Agência office, mano Eu vou jogar agência office Segura Essa puta, para! Ah, guri Agora sim, os gurizes Quebra os gurizes, né? O que tá acontecendo, mano? Aí Aí quebra os gurizes, ó O cara não tem paciência, mano Porra, cara Qual é o teu problema, mano? Aí, agora sim Agora foi, gurizes Relaxinha aí, ó Cubisca Cubisca É o Cubisca, né? É o Cubisca Ô, Roxo Eu tô ligado que tu é Rakim Seu merda Tu fica bem ceguinho Ô, Roxo Seu merda Tu é Rakim Alarga o mão Vocês são muito troll Então, eu tô ligado que tu é o Huso Eu tô ligado que tu é o Cubisca Eu tô ligado que tu é o Cubisca Eu tô ligado que tu é o seu Schutz Eee... Tem VoIP? Tem VoIP? Tem VoIP? Não, porra! Prata 4 é o caralho, velho! Prata 4 é o caralho, velho! Nós tá jogando contra o ouro, mano! Oh, H, nós é tudo Smurf! Relaxa! Mas por que que o meu Eterno aqui saiu e expulsaram ele, mano? Não, ele saiu, é meu bruxo, Nico Nico! Eu também sou Smurf de AK, mano! É meu bruxo! Ah, mano, expulsaram ele, mano! Porra! Aquele Prata 4, aquele Prata 4! É... Manda ele ficar no bagulho querendo para jogar, que eu convido ele aqui! Beleza, ele tá... Eu vou mandar! Tem sim, velho! Tem sim, calma aí, calma aí! Manda ele ficar no querendo jogar aqui! Convida ele, convida ele agora! Oh, H, H, ele é Smurf agora? Convivei ele, mano! Não, ele não é Smurf! Mas ele joga melhor que o ouro 4, mano! Ele só é tongão para procurar sal, tá ligado? Ah, tá! Suave, mano! Suave, suave! Ele fica procurando jogar com, tipo, Prata 2, Prata 3, por isso que ele não sobe! Ah, tá! Não, suave, suave! Eu vou sair aqui, velho! Eu vou sair aqui, velho! Vou convidar todo mundo de novo! Vou convidar todo mundo de novo aqui! Beleza, montar o carro! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Irrub燈 Tchau! Você está em barriga! Viuo, rаци? Allenc inundar! You is a guy! ELIUSP! Ele não done de BrittneyOT. Work, you guide us! Ah, vai te fuder, ô lixo. Prata. Nunca foi prata, né, bosta. Deixa o Nils escolher com prata, cara. É burro. Prata é antiquica. 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 Aí rapidão, rapidão, cês querem chupar meu pinto? Boi, manda o endereço Demorou, mas aí precisa do cartão de crédito? Precisa também né, vou depositar um dinheiro se for bom Demorou, demorou Calma aí, calma aí Sabe jogar tudo né, sabe jogar tudo né Sabe, até a noobs mano, botar a noobs aí eu destruo O melhor mapa que tem O melhor mapa mano, cês vão ver, vai na Major esse mapa mano Pessoal não dá moral, mas o mapa é tenebroso Ô mano, vocês são um smurf mesmo time? Eu sou a K1 mano Caralho, o Rojo tem desafio da Operação Hydra mano É antigo aí, como é que tu é praba? É praba velho, desde 2017 Caralho, eu não tenho essa operação aí Mas tudo aqui é smurf velho A minha original eu perdi ela O segredo desse jogo é só jogar com patente alta, tinta É então, só jogar com patente alta, os caras descarrega e cê upa rapidão Claro Falar isso aí pro Nico Nico, ó O Nico só pega prata 1, prata 2 E perde ainda Que não tem como carregar né, mesmo 5 prata com tucar Você sabe jogar trem né, sabe jogar trem né Claro Ou ele tem, ele tem, ele tem fone todo né, você escuta a nós Fone não mano, mas ele escuta eu Ele não tem fone mano Porra, eu sou o que entro mais rápido na sala, sempre Fone ele não tem mano, mas ele tem, ele tem monitor, tá ligado Caralho, ele não tá escutando a gente, então Capaz não, ele tá assim Ah tá, cê é louco Começa, não fala O roxo, fala o roxo pra atacar o discord velho Tem discord velho, tem discord Tem discord velho, tem discord Tem discord velho, tem discord Não, ele não tem, manda ele baixar no celular e fica bagulho A ideia é zicado né, ele não escuta o jogo né Verdade Não mano, manda ele baixar no celular e deixar sem o fone, tá ligado O fone, o fone ele deixa no jogo Pode, 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 pode Caralho, zubuna assim de novo, pra cê ver se eu não chupo sua piquinha Sai fora cê Sai fora cê não gosta de que chupem sua piquinha Caralho, eu não gosto velho Eu gosto é de chupar mano, eu não gosto de ser chupado Uéiii A melhor coisa é passar a boca no fone, fone, fone Ô Jordan é meu vizinho, fone, fala aí Fone, 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 fone Hoje ele tá dormindo aqui na minha casa velho Porque minha mãe trabalha Meu meu filho Trabalha, trabalha Na, no hospital Aham, sei Ô Sadio, se tu tivesse ido, se eu tivesse cueca, tu dava cinco cueca pro meu vinho É, é, cala a boca, cala a boca Vamo... não sei porque cê fez essa pergunta, mas tá bom Vamo B. Vamo B. Beleza. Mas vamos estourar, hein? B o seu noob 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 noob. Vamo estourar mais estourado que a Gretsch. Caramba não agora. Tama facada no cu, Porra já está trollando já. Brinks. Eu America. Eu sou troll. Eu sou troll, é só pra falar. Quem lá na frente do vagão. Do lado do bagulho que explodiu. E aí, H? Óleo. É óleo ali? Óleo. Ali é óleo? Puta, ele passaram a manter. Eu não dou barro em prata. Eu não tô dando barro em prata. Miado, miado, miado no fundo. Tira a cara só, tira a cara, tira a cara. Mano, eu joguei com aquele amarelo, velho. Lembra? Ah não, eu joguei na Gamers Club. Esse prata, buddy, vale vários. Não tem de jogar. Só aquele amarelo do time dele. Eu não sei se foi ele, velho. Eu não sei direito. Quero comprar leite. ECO A, ECO A, ECO A. Deixa eu fazer leite. Quero comprar leite. Eu quero comprar leite. Quero tomar um leite. Eu quero comprar leite. Quero tomar um leitinho. Passou aí, amarelo. E aí É aliado velho, é aliado velho Beleza, a audi começa agora Caralho, se não precisamos Tira arma de um, é forte, é forte O George é smurf, George Sou Não é não, nós tava trollando Porra mano, sério? Mas eu não sou smurf, mas eu não sou smurf Peguei a calma Eu tô largado zé O cara já é ruim, largado ainda fudeu Mano seu c** Assim Aloprado do caralho Velho, não trava verde Isso é um mongol É um mongol É um mongol Nossa, verde O verde trollou mano, fez eu tomar TK Tem um mongol Tem um ali do lado do... Eu não sei o nome dali Como que é o nome dali, laranja? Como que é o nome dali? Fecha, fecha Fecha Olha onde eu subi velho Foda-se Tu quer pica? Quer Olha pra bomba que dá menos dano gente Olha pra bomba, olha pra bomba O maluco ia me matar irmão Ele ia me matar irmão Ele ia me matar irmão Lá naquela parte Lá na puta que pariu Onde a sua mãe dá o c** B é A então Lá que é A né Me confundi Fica igual Por que que tá vendo todo mundo aqui velho? Por que que tá vendo todo mundo aqui velho? Não sei Não sei Lá na cama Fica igual Fica igual Fica igual Fica igual Fica igual Tem que recrutar a bomba que os malucos perderam Como que é ainda onde o azul É fundo, né? Não É o que, caralho? Sei lá, mano Aonde que é fundo? É lá na frente Da hora Que engraçado Onde que é fundo? Lá no fundo Como que é o maluco? Daí é onde você vai Aqui? Ali, ali, ali Ali é o óleo Óleo? Pode fazer Juliano, Juliano, Juliano Brampa, cara Albert O fundo é só seguir reto aqui, mano Dropa a casa Aqui é o com a punição É, o fundo é lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vamos lá, vamos lá Ah, tá, pode parar, a verdade Lembro, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pode parar, pode ficar Vamos lá, pode ficar Vamos lá, pode mais Ó a foto, olha a foto Puta que pariu Não faz foto aqui não, mano Não faz foto aqui não, só quando eu tiver pelado só, mano Que a bunda já vira Não trava eu, velho Sai do rio Ah, velho Fica tabando, mano Vai tomar no seu cozo, seu mongolói Banguei, banguei 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 Espera, vai smocar Entra Céu, céu, céu Me abre Pega a bomba e planta, velho Pega a bomba e planta, velho Último fundo, eu acho Último fundo Tá no seu esquerdo Naquele lado, no fundo da escra Cala a boca I believe I can fly Suau, hoje eu tô aqui trazendo mais um aplicativo Meu Deus Sério que tu é ele, cara? Vem, 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 vem Sai ligado que ele morreu ou não, mingo? Morreu, mano Morreu, velho Caralho, que que deu com ele? Ele enfiou o martelo dentro do cu e ardeu demais Falou no sério, mano? Que que deu com ele? Ele morreu de... Como é que é o nome? Hemorróida Ele enfiou o martelo e fez boom Meu Deus, velho Tem óleo, velho Falou assim de novo Hoje Oi? Falou Cala com a voz dele Eu sou eu, eu sou um miguardo, velho Tá bom, tá bom Pessoal, estamos aqui no spawn Todo mundo preparado pra babar meu pau Como que é, miguardo? Como que é? Os caras me botou Temos no pau pra babar meu pau, velho Os caras me mal... Puxa aí O maior hs, tá ligado? Caralho, azul, como cê é ruim, velho Olha, velho Dá licença Passa O que é a alienação? Puta de uma puta Só esse cara me mata no jogo, mano Lado, foda, foda, foda Aí Ninguém me mata nesse jogo Só esse bosta Pegue meu quarto Pega meu quarto Calma Pegue meu... Pega meu... BUUUUUUU Meu c**o ta des- Fui mal time eu tava com todo o p***** O time vamo ganhar falando sério meu, se vocês ganharem aqui vocês ganham ta ligado Vamos dar Cala a boca retardado Nossa smokei errado A Pikachu É nada Meu papo Que retardado Volta 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 ta de alp ta de alp ta de alp Da 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 alp Vai logo vai Escuta o jogo time Devolve 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 Escuta o game time Devolve Eu vou te matar velho Ah mano o azul é muito retardado velho Vai tomar no c**o Se der F1 eu sorteio minha alp velho Se der F1 eu sorteio minhas motos Não ela já é minha já A alp que você tá fazendo isso aí Arrombado Beum Beum E Liga Lixo, não sabe jogar lixo, lixo do caralho Dá AK aqui, dá AK aqui AK aqui, por favor, please bro, please bro AK velho, drop AK velho Meu Deus mano, drop AK logo tio E aí E aí E aí O que é isso? Ah, onde é que tá a bomba aqui, mano? Tá bom aqui. Pega ela. Boa, boa, boa. Tem a up lá no... Como que é o nome daquele bagulho lá? Do lado do óleo? Isso, mano. Do lado do óleo. Do lado do óleo. O cara de up. Do lado final. Pode crer, pode crer. É céu, né? É céu, é escara do céu, pá. Não, 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 escara do céu não, escara do óleo. Escara do céu é a outra que tem no nosso lado. Vem fundo, 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 velho, fundo, velho. Peguei aqui. Vamos dar, gente. Boa. Nice, nice round. Só planta, só planta. Nice round, time. Nice round. Planta aí pra ganhar, meu irmão. Tudo assim, então. Pô, time. Lá, vamos dar ali. Pô, se vocês ganhar aqui, lá puxou ouro 1, tá ligado? Se vocês ganhar, ouro 1 e ouro 2. Se vocês ganhar aqui, vocês se pá, upam. Pá, velho. Nós tava ganhando até agora, né, Laranja? Principalmente Laranja. Nós ganhou duas até agora, velho. Seguida, duas. Então, se vocês ganhar essa aqui com ouro 2, 3, vocês upam, tá ligado? Tem cara aí atirando, velho. Calma aí. Dá cara não, Laranja. Vai tá de AWP. Faz uma flash, pessoal. Faz uma flash. Peguei um aqui. Olha... Olha, olha, olha. Sai daí, azul, sai, azul, sai, azul, sai, azul, velho. Não, onde, não, onde, não. Tô pegando, mano. Tira a cara, tira a cara, azul. Tira a cara, tira a cara. Peguei. Pra olhar, velho. O verde, o verde mutou, o verde mutou. Faz chif, faz chif, faz chif. Peguei os três, mano. Respeita, respeita. Foi o verde, foi o verde que te mutou. Foi o verde, desmuta o laranja aí. Ele parou de trollar. Laranja, vamos ver aqui. Eu faço uma flash pra você lá, pra você pegar o cara do óleo. Escada do óleo. Vamos falar escada do óleo, foda-se. Daqui a pouco eles ligam aí, você vai ver. Relaxa, velho, relaxa. Deixa eu descer, azul, deixa eu descer. Lá, velho. Olha só. Corta, vai subir a escada aí. Escada do bombeiro. Voltou. Ele voltou pra cá. Mete pé, mete pé, mete pé, mete pé. Vai pra cá. Puta que eu pariu. Tomei granada aqui, velho. Tomei duzentos de dano. Vem, verde. Vem, verde. O que você tá fazendo aí, verde? Seria muito o gole mesmo. Tava certo. Vou atacar smoke. Da onde, velho? Da onde? Vaza, vaza. Guarda o salp. Guarda o salp. Guarda, guarda, guarda. Nós estamos sem dinheiro, velho. Guarda, guarda. Pode guardar. Boa. Cyberde, cyberde. Mais um. Boa. Nada. Depois de CT, eu levo, mano. Pode deixar. Segura, 440 segundos pra acabar. Vira 90 graus pra direita. CT, eu vou céu. Costa, Costa, Costa. E eu vou pegar o terrorista. Vou pegar o alp. Vou pegar o alp. Vou pegar o alp. Alguém me dropa, me dropa o macaia. Não dá, velho. Pede pro amarelo. Vou pegar o alp. Lá naquele lugar. Boa, amarelo. Dropa o macaia, amarelo. Dropa a capa, amarelo. Boa. Obrigado. Bunga pra mim, laranja. Bunga pra mim. Bunga pra mim. Forra, velho. Eu tenho smoke. Smoke ou não, velho? Toma aí, velho. Toma. O que é isso? Pega, pega, pega e vaza, pega e vaza. Tem lá na escada do olho, escada do olho. Sobe o galpão, sobe o galpão. Planta, 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 velho. Vai, amarelo, planta. Puta merda. Tira a cara, tira a cara, laranja. Tira a cara, enrola, enrola. Entra lá pra dentro, azul. Você não vai conseguir, mano. Nice, bala. Nice, bala, azul. Nice, o caralho. Não fez mais que obrigação. Tô zoando, filho. Dropa aí, azul. Dá uma K aí, por favor. Não, não. Azul, não. Verde, 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 verde. Dá uma K, verde. Dropa uma K, verde. Vamos fazer essa aí, team. Vocês estão gastando demais, cara. É claro. Dá uma K, verde. Dropa, dropa, velho. Meu Deus, verde. Verde, eu vou te matar, velho. Eu vou matar o verde, mano. Ele não compra colite. Tá com 10k. Não compra colite, não faz drop. Retardado do caralho. Com certeza, tem um jogo aí, equipe. Vamos dar. Pega o céu, pega o céu. Tem ali, velho. Tem. Rushou, rushou. Vai rushar. Rushou, rushou lá. Caminhado, caminhado. Boa. Pega a Jiggle. Pega a Jiggle dele. Olha aqui, Smolka lá no... Smolka lá na rodinha. Tem que ter uma entradinha lá do... Meu Deus. Pokébola. Pikachu tocando pokébola. Puta que pariu. É, pica no meu... Vai embora, velho. Vai embora, velho. Vou fazer E.K. agora. Que E.K., mano. Tá todo mundo com dinheiro, brother. Não toma, mano. Dropa aí, E.K., velho. Dropa alguma K pra mim, Verde. Ô, Verde, dropa uma K ali pro Laranja. Porra, mas todo round tem que ter drop, mano. Sim, velho. Todo round. Sim, mano. É porque numa rodinha anterior eu não fiz E.K. Pode pegar aquela K ali. Pode pegar aquela K ali, ó. O Verde droppou uma K, eu acho, né? Eu droppei uma Sub aí pro 6, gente. Beleza. O cara vai ativar, né? Ô, Verde, Verde. Eles pediram pausa porque o moleque lactou. O moleque tá... Os caras estavam com o bot faz tempo já, né? Eita, tá pistola. Ô, Verde, você droppou a K pro... Você quer morrer, velho? Quer que eu te... Mano, você que já te dou HS agora, velho. É agora. É agora. É só pra dizer que você morre. Vocês tão falando demais. O otário do gadalho. Vamo jogar a Serena. Já tá jogando. Então, pode você, velho. Nós te quica no final, irmão. Relaxa. Cadê? Que troca pra ver? Tem uma M.E.K. Venha, 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 venha. Maçã do amor. Ai, que bonitinho, amarelo. Tu me deu uma maçã do amor. Eu vou... Se faz a... Pocê é por si. Flashbang. Peguei, olha. Olha pro lado. Puta, avisa. Drwing a Flashbang. Drwing a Flashbang. Drwing a Flashbang. Drwing a Flashbang. Vê beijão. vai 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 entro 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 nem sei lá Liga, 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 miado Entrou Boa, fundo, fundo, tá fundo, tá fundo direito Boa, oposta Boa, time, jogou muito Eu tô junto com o amarelo Eu tô na A Quer que eu olhe o céu ou o amarelo? O A não tem céu, mano O A é no A, que legal Ah, tá, verdade Precisa de um fundo e dois A Compre a colete só, time Compre só colete, só colete, velho Só colete, mano, por favor Nicholas, vem A também, fica fundo aqui Ops A laranja, B laranja, vai B laranja Vai ser A, vai ser A, vem Vem, vem Todo mundo Tamo, 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 tamo Tamo aqui do A já Então vai ser B Relaxa, relaxa Calma, calma É B É, foda Caralho, velho Menos 71 Tô com 3 de vida, velho Eco, eco Eco não, velho Dá uma forçadinha Eles vão forçar também Vão dar uma forçadinha, velho Só segura Comprei no P9 Comprei no P9 Comprei no P9 Comprei no P9, coleção Tira a cara, velho Só marca Só marca Acho é B, velho Acho é B Tem céu Entrou 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 Peguei um Defusa, defusa, deixa eu defusar, deixa eu defusar, deixa eu defusar, verde Ô, caralho, deixa eu defusar Eu tenho, velho, eu tenho Tem mais um vivo aí, velho Voa também, ô Que que é grove? Ninguém, 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 ninguém Porra, o alguém aí já tava com uma MP9 Comprei no P9 Comprei no P9 Comprei no P9 Comprei no P9 Aí viajou Vai ser pra... Não sei quem foi não, quem será que deve ter sido Verde, né mano Tem aí o amarelo, tem aí 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 entrou em boa 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 cozinha viajando confundir velho confundir velho amarelo na próxima semana na próxima agora tá com o prego que não pode cantar milhas que eu comprei agora tô sem dinheiro caralho quebrou a turma estante é a o boceta é a velha oligos Vou bombar Vou defusar, deixa eu defuso Mas não entendi Ah não, achei que tava plantado Achei que tava plantado Aí Aí É o verde que eu tô falando Voltou Só marca, só marca, só marca Ficondo velho, puta que pariu, trolei Consegue dropar amarelo Vou dar lenta, drop a MP9 Drop a MP9 Tem MP9 aqui Por favor Obrigado Tem MP9 aqui, tem MP9 aqui Não compra velho Tem arma dropada, não compra Ficondo Bora, bora, bora Doutro Não Não, pare de doutrolar Não Não O O O O Do O O O O O o cara não morre, ele dá para os primeiros 20 só Gostei da disciplina de vocês hein, vocês serão grandes jogadores de CS Oh, quem tem moral de jogar na GC depois? Ah, eu não tenho moral de jogar na GC, eu só tomo um bala Tá bom, boa bala Não sei se é porque dos meus frames ou porque eu sou ruim, tá galera? Ah, acho que é porque você é ruim mesmo Ah, pode que, fiquei melhor depois Ó, bangeado Ah, é, é A Bíblia vai ser bom Cara, é só o Blinger Só o Blinger Cadê lá, velho? Cadê o outro? Comeram um 72 ali no... Cadê lá, velho? Cadê o outro? Comeram um 72 ali no... Bom, é que... Você tá malucou velho, é 4k aqui, filha da puta 4k é uma resolução Caramba Oi? 4k é uma resolução Bela resolução, por quê? Melhor resolução, 4k Dá risada, dá risada, gente M4M, ia tirar o mal Vai, minguado, vai minguado, tô com hemorroida, tô com hemorroida Eu vou marotar no fundo, cara, eu vou tentar pegar a posta Vai, minguado, minguado com hemorroida, vai por favor Pra tirar as hemorroida, tem que ter o acento De silico... Ai, porra, quebrou a espécie Deploying flashbang Throwing flashbang Throwing flashbang Smoke Tem um ali, não sei não Ali na onde eu morri também Na onde eu morri também Como que é o nome daí, azul? É, Liga TR Na onde... é Liga TR? Isso Ok Tudo bem, aqui, aqui, aqui Eu já vi, ó Meu Deus Liga TR, vai ter Aí é Liga TR Aí é Liga TR, na onde o verde tá, né? Não Ali na frente Ali é em cima do trem Ali é bombeiro Ali é... na onde ele tá mirando é bombeiro Isso Ali do lado onde a gente morreu é Liga TR Isso Demorou Show ao caralho, tô zoando Entra aí Deploying flashbang Como que é o nome ali na onde o amarelo bangou? Ai ele não sai Ah olha, boa Defuso, defuso, defuso Tem que... Onde que é o nome que ele tá defusando hein? Tem pika, tem pika, tem pika, tem pika Pergunta Quero comprar leu Que isso velho, prata 4 Tá em primeiro, mano, prata 4 tá em primeiro Prata 4 tá em primeiro, incrível Ouro 4 tá em segundo Um abraço a todos aí, toquei Eu vou ser, eu vou ser Eu vou ser Eu vou ser Eu quero jogar VCS com a merda Eu tinha esse zack aqui, pô Mas a Dilma Ela entra e vai, ela entra e vai Em cima do vagão tem Meu Deus, é um muito burro, é um muito burro Muito burro, muito burro Em cima do cuzão Caralho Caralho Meu, só Ah, bom, é o outro cara Achei que era esse bota que tinha me matado Só ele me mata nesse jogo Alguém dropa, dropa, dropa Dropa Todo round eu to fazendo drop Sem problema Não, nada Comprei uma MP9 Cala a boca, velho Cala a boca, por favor Agora é sério, agora é sério Hum, entrou no bomb, entrou no bomb, tá mirado Menos 50, tá plantando, plantando, plantando Atrás, atrás, verde, tá atrás Ah, mané Nunca critiquei Boa, só mais um Tira a cara, tira a cara, tira a cara, cê tá um tiro Tem grana, 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 grana Eu tenho 3K 3K, velho Faz um eco nessa Faz um eco azul Só não morre, velho Vem 4A, velho Vem quatro A, fica só um B, velho. Vai, azul, vai A, vai, azul, vai, azul. Os caras só tá vindo A, mano. Eita, porra, foi sem querer. Perdão, 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 perdão. Quem eu dei facado, hein? Nossa, velho. Entrou, filho da puta. Tá rara... É... Puta, puta não, caralho. Denuncio o Blinders. Denuncio o Blinders, que ele tá de UAU. Ele tá de UAU. Ele não abriu, porque eu sabia que eu tava ali, já. Alguém foi pra defuse. Agora eu quero só mais um pra mim, não deixar ele já. É, 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 vem a, vem a, vem a, velho, vem a, rápido. Passou o cartão eletrônica, tá bombeiro, bombeiro, bombeiro. Meio 54. Peguei. Tem mais um. Brasil. Toma no cu, caralho. Quem quer drop, velho? Quem quer drop? Eles tão com dinheiro, mano. Não adianta deixar de escolher. Caralho, amarelo. Vou te dropar uma M4, mano, porque... Ah, não, 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 relaxa. Go, go, go. Ruxa fundo, Nicholas. Ruxa fundo, eu e tu. Perdemos coisa, mas vamos lá. Se eles não vêm, nós pegamos eles costas. Se eles vêm... Eles tão aqui, eles tão aqui, eles tão aqui. Fica aí. É A ou B, é A ou B. Fundo. É A? É B? É S. Ó, fica bloqueado aí. É A, né? É A. B? Deixa eu ver, deixa eu ver. Bomba lá, bomba lá. Vai marcar a bomba. Vai marcar a bomba. Vai marcar a bomba. Vai marcar a bomba. Peguei o seu... Boa. Fiz. 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 Peguei, peguei. Só isso, laranja. Caralho, cara, cara. Caralho, cara. Alguém quer drop aí? Alguém quer drop aí? Que pena. Vamos lá. Só mais uma, Chima, só mais uma. Não vai, não rusha, velho, não rusha, não rusha. Marca a sua cidade de M4, Thiago. Tem um pra... E aí, boa amarelo. É, é. Caralho, velho. Entrou bombeiro, não deu dano não, velho. Caralho, velho. Tem drop, time? Entendeu? Drop alguém? Força verde, força verde. Força, mano. Boa. Foda o melhor aí, azul. Deixa só o azul A, velho. Vem A, todo mundo. Vem A, todo mundo. Deixa só o azul B. Vem A, o verde. Vem A verde. Vem A, o velho. Vou dar o meu melhor, mas ninguém joga aí, tá? Fica tão excitado lá ainda. Chiu, velho. Chiu, 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 chiu. Faz chiu, chiu. Ó lá, o melhor destino morreu. eu peguei um bateu meu cara tira cara tira cara espera o azul chegar espera o azul chegar a outra os caras lá vai no chuveiro tem aí tem aí cacete velho força agora mano força tudo força tudo é só isso mano só se você vem todo mundo a todo mundo vem a velho todo mundo vem a cada um do mar com o meu Deus mas não falei que não velho os caras só tá vindo a força Verde Força só segurar velho só segurar o meu Deus velho meu Deus velho meu Deus tira cara tira cara tira cara tira cara tira cara velho que pariu mano falei para você velho tira cara ele tá de longe vai B vai B tá indo B tá indo B velho vai B mano cara cara jogar mano tem M4 ali deixa ele jogar bro fica de boa um pouco e aí e aí Capitão, céu, céu, caralho, céu, velho. Boa, Nibus. 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 Boa, Nibus.